Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que este é o único parque nacional em território português? O Parque Nacional da Penia dos Judeus fica no norte de Portugal, fazendo fronteira com Espanha, que é o único parque nacional português. O Lobo, apesar de raro, ainda aqui tem um território de abrigo e a Águia Real. É possível ser observado a sobrevoar estas terras? Dentro da área do parque, podes observar os mais variados habitats, desde carvalhais e pinhais, bosques de bétula, campos de cultivo e pastagens. E tu, já sabias da existência deste parque nacional? E tu, já sabias da existência?